assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to aqui, sei lá, seis horas da manhã dando aquela caminhada matinal até o kudu o kudu é muito bom bom, você já conhece os girafas, né? eu acho que eu já falei sobre isso no canal, né? então eu vou lá, tomar um cafezinho da manhã quando eu estiver chegando lá, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? e é isso aqui, maravilha, um ventinho fresco, cara uma brisa fresca esse lugar aqui é chamado de Sairat é como se fosse um bairro em construção, né? mas você vê que o pessoal está construindo umas casas muito bonitas e você vê que aqui, ó a rua ainda estão... fizeram só o mínimo pra construir e aqui tá, as casas... cara, olha só que maneiro são enormes os negócios, né? aqui tem uns entulinhos que é pouco passo o pessoal já recolhendo tá tão bom poder caminhar sem... sem morrer frito, né? porque geralmente é muito quente aqui mas como entrou o outono ó tá vendo que casa bonita? muito legal da onde eles tiram a espécieira pra ter essas casas tá ficado, né? parece até a Igreja Universal e aqui o... bom, já estamos chegando já estamos chegando estamos chegando calma aí aqui tem um centro de terapia e reabilitação pessoa acidentada, né? maçoterapeuta, sei lá e aqui um... um cúrdo maravilha vai chegando aqui a barriga já vai roncando, né? a barriga já tá roncando, já bom? e aí conforme forem passando os dias eu vou mostrando mais hoje xala acho que hoje eu já começo a viajar lá pra pro lugar onde tem o trabalho onde tem a obra né? e aí vou vou tentar gravar alguma coisa legal alguma parada que eu fizer pra mostrar pro pessoal que gosta de ver e lembrando, né? que essa aqui é a parte leste do país não é a capital aqui não é é... não é Riad não é a capital não é chique aqui é um lugar ainda em construção essa área leste do país que é um reduto xiita também né? mas é muito legal muito legal que é bem tranquilo bem tranquilo de viver ó sabadão muita gente folga hoje, né? além de ontem hoje também tá bom? agora eu vou papar salam aleik olha como é que a gente ia roubar você tá vendo aqui, ó tem um café com certeza sem açúcar eu vou ter que pedir é... um suco de laranja e... aqui tem a ondinha que eles fazem, né? que é... tem um negócio aqui que é de... tipo umas batatas sei lá como faz aí tem um... um ovo aqui tipo um omelete outro negócio de batata uns pãozinhos e uma salsicha que obviamente não é de porco aí engana a gente com uma manteiguinha né? e... um negocinho de morango e cobra um olho da cara que eu achei caro eu achei 19 reais muito caro mas... pra um lugar, né? que eu digo um lugar onde geralmente as coisas são são um pouco mais baratas mas... o sol tá batendo bem na cara aqui mas eu achei caro tá café da manhã mas é que o pessoal passa aqui e leva, né? tem outras opções tem opções mais baratas também é... mas... é o que eu precisei hoje eu comi ontem eu comprei sabe? esse batata chips, né? e... me deu uma queimação então eu preciso comer um negócio bem leve hoje não tem como comer algo mais pesado mas por exemplo por 25 você pega um prato desse aqui cheio de salada com um filé de frango grelhado e um refrigerante entendeu? ou suco por 25 ou seja mais 6 reais, né? dava pra comer uma salada ou também por 25 em vez da salada você tem um arroz com carne picadinha ou frango assado ou seja é o café da manhã que eu achei assim sei lá mas é isso aí, né? é bom que tá gostoso não tá pingando óleo, né? isso é o que é mais importante compensar a besteira que eu comi ontem à noite tá bom? até mais então que eu tenho